Então, a minha preocupação é essa com vocês hoje, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Use o seu dinheiro, né? Na verdade, né? É aquele que você tem sobrando, tá? Que é aquele... Pode se dar o luxo de perder, tá? Que não vai te fazer falta, entendeu? Porque seja você mesmo o seu próprio banco, tá? Você pega dinheiro teu de você mesmo emprestado, como se fosse. Porque o dinheiro custa dinheiro. Então, você pode ter o luxo de perder esse dinheiro. Principalmente o pessoal aí que opera em commodities, né? Commodities, quando a gente fala, é futuro, né? Então, quer dizer... Como é que eu vou te falar? Como é que eu vou falar? Então, esse dinheiro pra o quê? Pra usar alguma margem, alguma outra coisa aí que venha pegar talvez algum seu stop. Ah, eu perdi mil reais, não vai me fazer falta, tá? É um dinheiro extra que você tem, tá? Essa aí é a primeira coisa que você tem que fazer. E não colocar todo o seu patrimônio de uma vez só pro game.